No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo então, vamos falar sobre o reforço que o Grêmio deve anunciar hoje a noite O que que isso tem a ver com o Nicão, eu trouxe um vídeo algumas horas atrás galera, só que eu acho que algumas pessoas confundiram as informações Porque eu trouxe a informação que o Grêmio teria um reforço que poderia ser anunciado hoje, deve ser anunciado hoje E o outro reforço que o Grêmio está negociando, que deve ser o Nicão, porém são coisas diferentes, não é o mesmo jogador E eu vou explicar tudo isso aqui para vocês, vou explicar o nome do Nicão, de onde é que surgiu, o porquê que deve ser ele Que não é ele, mas que deve ser ele uma outra opção de negociação com o Grêmio E também vamos falar de outros clubes interessados por Nicão Além disso galera, também vamos falar sobre um outro jogador aí, que foi até citado bastante aqui no Grêmio né Mas temos informações sobre ele, que é Soteudo, beleza? Mas antes de começar o vídeo galera, quero lembrar que aqui na descrição tem um curso para vocês conseguirem ganhar dinheiro trabalhando pela internet Seja pelo celular ou pelo computador, é comprovado, se não eu notaria também aqui trazendo para vocês É um curso sério e é um valor muito simbólico, é um curso de entrada aí para quem quer começar a trabalhar na internet Ganhando dinheiro né, pelo celular, pelo computador, assim como eu também já ganho Hoje em dia que eu trabalho não só com o Youtube, eu trabalho com outros meios pela internet Então entra no link aí na descrição e faça sua compra aí, que o preço está bem em conta Então vamos falar sobre as informações que temos, tá galera? Primeiramente sobre Nicão Nicão não é o jogador que o Grêmio deve estar anunciando hoje Nicão é um outro jogador que o Grêmio está negociando Que vazou essa informação, inclusive A informação trazida agora há pouco pelo jornalista Diogo Rossi Foi que o Nicão não foi pedido pelo Thiago Nunes Não foi pedido pelo Thiago Nunes É um nome que também havia trazido aqui no canal há épocas atrás Que o Grêmio já estudava este nome há muito tempo A contratar este jogador Então por este motivo o Grêmio deve estar negociando agora com o Nicão Porque o contrato dele está vencendo Ele já está querendo novos ares E o Grêmio pode ser um novo caminho Mas a informação trazida pelo Diogo Rossi também É que não é este mesmo jogador que vai sair hoje O anúncio Tem outro jogador Não sabemos ainda quem é este jogador Que vai ser anunciado Mas tem um reforço Já negociado que ninguém conseguiu trazer ainda Quem é este jogador de fato Até porque a gente falou Pode vir jogador de nível mundial ainda Não sabemos Se vai vir de fato Se vai ser alguém que a gente espera Mas vai ser um jogador de um nome Vai ser um jogador de nome De nível mundial Porque antes de ter mais jogadores Eu expliquei tudo no outro vídeo Por conta da Libertadores A queda da Libertadores A queda do Renato Tudo isso aí influenciou Para o Grêmio Descer um pouco o nível Das contratações Mas isso não significa que não vai vir Jogador de nível mundial Então vamos aguardar o que pode acontecer Nesse anúncio A gente está muito ansioso E aí Que pinta o nome de Soteudo Que já foi falado aqui no canal Porém o presidente do Santos Já descartou completamente O lance do Soteudo Que não deveria Ser negociado Mas aí O Santos Ainda bate o pé Em relação ao Soteudo Mas está Sim Tendo muita proposta Muita negociação em cima Do Soteudo Muita conversa Entre clubes Com o empresário Do Soteudo O atacante Ele tem proposta Oficial do Toronto FC Mas o Santos Insiste aí Que precisa Do aval Do Roachipato Que a gente já trouxe Toda aquela situação Que quem está Ainda com a Podendo negociar Em nome do Soteudo É o Roachipato O empresário jogador E o Roachipato Por conta de todo aquele Embrolho que está O Santos Com o Roachipato Das questões Dos valores Entre ambos Então por este motivo Que tem uma multa Lá também Que já foi até Para a FIFA Então por este motivo Está toda essa novela Com o Soteudo A oferta Do time Do Do Canadá Do FC Toronto É de 6 milhões De dólares O equivalente A 33,1 milhões De reais Por 75% Dos direitos Econômicos Do camisa 10 Do Santos E seria dividido assim 4 milhões De dólares Seria equivalente A 22,1 milhões De reais Pelos 50% Dos Santos E 2 milhões De dólares Que seria 11 milhões De reais Por 25% Do Roachipato Que detém Os outros 50% Dos direitos Do Soteudo Cara Tem essa proposta Aí do Toronto O Grêmio Já estava Em cima E quem não sabe Se o Soteudo Poderia Aparecer Com uma Com uma Surpresa Aí no Grêmio Não sabemos Tem alguns nomes Né galera Que já foram citados Soteudo Alex Teixeira Roger Guedes O próprio Douglas Costa Já pensou Se o Douglas Costa Resolve Se resolveu Aí Com o Grêmio Para jogar Sul-Americana E veio com Uma baita De uma surpresa Poderia ser E galera E tem um outro nome Que enquanto Eu estava Me recuperando Da cirurgia Eu não trouxe Aqui Até porque Eu estava Me recuperando Não consegui Trazer Mas surgiu Um nome Surgiu Um nome Lucas Leiva Que já jogou No Grêmio Esse nome Agrada E muito Agrada E muito E é um nome Que surgiu Cara Porque é Seguinte O Lucas Leiva Ele abriu O jogo Sobre a possibilidade De voltar Para o Grêmio Na segunda Feira Dia 19 Isso Dia 19 Em uma publicação Nas redes sociais Ele Já chegou A negar Que estava Negociando Com o Grêmio Falou o seguinte Torcedores Dalásio E Grêmio Gostaria De informar Que as notícias Que saíram Nos últimos dias São falsas Não estou Negociando Com nenhum time São 4 anos De relacionamento E muitas vitórias Então não será Qualquer pessoa De fora Que conseguirá Tumultuar Ou prejudicar Essa relação De respeito Que construímos Juntos Neste ano Então Ele próprio Já descartou Sobre isso Então eu queria Trazer aqui Sobre este nome Começar a surgir Ah Lucas Leiva Lucas Leiva Cara Ele negou Ele já negou Na sua rede social Que não está Negociando Com o Grêmio Mas agora Se chegou Algum tipo De acordo Depois disso E vem também Com uma surpresa Seria uma Outra coisa Mas o fato é Lucas Leiva Não tem Negócio Com o Grêmio Até o momento Até onde eu sei Até onde eu busquei Beleza E Gurizada Voltando um pouquinho Lá no Micão Tá Sobre o Micão Além do Grêmio Tem conversa Com o Corinthians Também com o Caxi O Arreissol E também o São Paulo Que estão de olho Na definição Do Atlético Paranaense Para tentar A contratação De Nicão O Nicão Aí está Nesse embrólio Porque não renovou Com o Atlético Ainda Então por isso Que Não fechou Negócio Com algum time E não também Fechou a renovação Com o próprio Atlético Paranaense Mas o que se tem É que o Atlético Paranaense Vai fazer uma proposta Esqueci de falar Dos valores Tá galera Bem importante Os valores Do Nicão O Nicão É o seguinte Ele tem O valor Que é pedido Pelo Atlético Paranaense De 2 milhões De dólares Pelo 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 Jogador Tá 2 milhões De dólares Pelo Nicão Beleza Porém Muito importante Porém Se baixar O valor Aí pra 1 milhão e 500 O Grêmio Essa informação Que saiu também Pelo Diogo Ross Tá Se o Grêmio Oferecer 1 milhão e meio Ele Já é do Grêmio É a informação E cara Convenhamos 1 milhão e meio De dólares Não sei se o Grêmio Não arriscaria não Porque o Nicão Até eu recebi De um amigo meu Tiago Até se o Tiago Estiver vendo Esse vídeo Tiago Fernandes Me manda aí No Instagram No Whats Que tu viu Essa parte Tiago falou Até pra mim Lá no Instagram O Nicão É um Alisson Que sabe chutar Mano Eu não acho Eu não acho O Alisson De todo ruim O problema É que ele não chuta Ele não é ofensivo Ele cisca 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 E não chuta E o Nicão É um Alisson Que chuta E um jogador Que parte pra cima A dribla É forte E ainda ele chuta E chuta muito bem Então Eu Sinceramente Gostaria de ver ele No Grêmio sim E outra informação Galera Tiago Nunes Já está em Porto Alegre Hoje à noite Ele vai assistir o jogo Do Grêmio Contra o La Equidad Na Arena do Grêmio Pela Sul-Americana Ele já vai acompanhar E em breve Teremos então Anúncio do Grêmio E também A grande entrevista Coletiva De anunciação De Tiago Nunes No Grêmio Beleza? Por isso a dar Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Não se esqueçam Tem um linkzão aqui Embaixo Com um cursinho Top Pra vocês que querem Trabalhar pela internet Mano 67 reais Uma vez só Que vocês pagam E Vocês já vão aprender A ganhar dinheiro Na internet Beleza? Forte abraço Cruzada Se inscreve no canal Deixa o likezão As duas coisas Bem rapidão Se inscreveu E deixou o like É isso aí Forte abraço Fui 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 Fui